Hello meus destinês, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vou postar um vídeo aqui pelo canal mostrando a minha coleção de maieropony. Eu não me lembro de ter postado o vídeo da coleção de maieropony, que eu mudei ela de lugar, né? Ela tá aqui agora, né? Porque pra quem acompanha aqui no canal, eu vou lembrar que ela ficava lá em cima da minha cama. Aqui, lá em cima. Mas ela tava me atrapalhando muito, eu não tava conseguindo dormir, meu pé batia na estante, não podia me mexer. E todo dia eu tava tendo que arrumar elas, então ficou bem difícil pra mim. Então, eu mudei de lugar. É, tinha uma fita aqui do Hot Wheels, não, não era do Hot Wheels, era do Relâmpago McQueen, que tinha aqui, né gente, pra quem lembra. E... Eu tirei ele porque ele tava descolando muito, tava fazendo barulho, e os brinquedos não estavam cabendo aqui, estava tudo sujo. E tinha aranha ali, gente. Ainda tem umas teias dela, mas elas não tão mais lá, porque eu já matei. Então, bora lá mostrar a coleção de maieropony, porque já passou um minuto. E eu vou ter que limpar o espaço do meu celular, porque só tô podendo gravar 37 minutos. Né gente, mas vocês sabem que nem passa disso. Então, bora lá. Bom pessoal, primeiramente eu tenho essa Rainbow Dash. O cabelo dela não tá em bom estado, mas ela tá bem bonita. Ela também não... Ela tá bem manchada. Que foi do meu aniversário de 5 anos. E eu gostei muito dela. Eu tenho essa Rainbow Dash de modelar Marcinha. Que ela é... Ela não tem coleção, mas provavelmente ela é do Kyuri Mark Magic. Tenho essa Floreshy, que também é do Kyuri Mark Magic. Tenho esses dois chua-chuazos. Que é esse daqui, que é a chocha rosa. E esse daqui, que é a chocha roxo. Roxo. Eu também tenho essa Twilight Sporkle, mas ela é fake, né? Eu não me importo. Ela veio bem realista, né gente? Realista não. É bonita. O cabelo dela tá bem... Bem em bom estado. E ela é a poneca que tá com o cabelo mais em bom estado aqui da minha coleção. Porque nem essa Pony Life aqui que eu comprei, da Rainbow Dash. Eita, quase que cai a câmera, gente. Essa Pony Life aqui da Rainbow Dash que eu comprei. O cabelo dela também não veio em bom estado. Ela tá enroladinha assim. Porque eu sou que nem a Miss Dreams, né gente? Eu gosto bem do cabelo enroladinho dos pones. Eu acho bem bonitinho também. Aí eu... Eu só enrolo com o dedo mesmo quando eu tô passando o condicionador no cabelo da Rainbow Dash. Eu fico enrolando assim. Aí fica bem bonitinho. Mas as pontas, gente. As pontas eu não consigo arrumar, né? Até a caldinha tá enroladinha. Eu tenho essa Rainbow Dash do filme. Que quando eu era mais menor, eu cortei o cabelo dela. Essa Fluttershy. Que é do filme também. E essa Apple Jack, que é da coleção cabelos enrolados do filme. E tenho essa Apple Jack, que é básica. Que ela é da geração 4. Tenho o cavalo Roger. Eu tenho a Rainbow Dash do McDonald's. Tenho essa Pink Pie, que é do Ovo de Páscoa. Essa Rainbow Dash, que é do Ovo de Páscoa de 2015. Essa Rainbow Dash aqui de 2015, né? E essa Twilight Sparkle, que é do McDonald's de 2018. Se eu não me engano. Eu tenho essa Heritage. Desculpa, gente. Se eu parar de falar do nada. Porque eu tô... Minha, sem voz. Essa Heritage do McDonald's de 2018. Essa outra, né? Heritage de 2018, do McDonald's. Essa daqui é mais novinha, né, gente? Só o cabelo dela, que tá um pouco bagunçado. Tenho essa aqui, que é mais antiga, né? Que até a patinha dela tá pintada ali, que vocês veem. Essa daqui tá mais manchada, né? Gente, a câmera não quer focar. Você não cansa, né, câmera? Você não foca de jeito nenhum. Aqui eu tenho essa Star Dreams. Mas pra mim, ela parece mais a Star Light Glimmer. Eu tenho essa Twilight Pop. Tenho essa Cadence Pop, que veio junto com a Twilight Pop. Elas são as únicas pones que eu tenho pop. Se eu afastar pra cá... Pronto, agora a câmera focou, né? Tenho essa Floreshy do McDonald's. Ou ela é do Burger King. Tenho essa Pinkie Pie, que ela é do McDonald's. E essa Floreshy, que eu também não sei se ela é do McDonald's. Mas provavelmente ela é. Agora, dessa coleção aqui. Eu tenho essa Pinkie Pie, né? Que a boca dela tá cheia de poeira. E elas são fakes. Veio a Lyra, em vez da Applejack. Veio a Floreshy. Floreshy. Veio a Rainbow Dash. Com a Kyuremark do... Opa. Shiny Armor. Veio a Herit. Que tá bem original. Só a Kyuremark não tá igual. E o olho, que não tá da cor certa também. Tenho essa Twilight aqui, né, gente? Que ela também é da mesma coleção. Ela tá igualzinha. Gente, a cor. O cabelo. Só o cabelo que não tá com a mecha azul, né? E rosa. Mas tá bem parecido. Até o Kyuremark é a mesma, gente. Bem pra aqui no final, gente. Eu vou parar de usar a Pony como tripé. Porque eu não tenho tripé, né, gente? Eu não tenho tripé. Gente, e eu consegui mudar o banner do canal, né? Gente, eu tô tão feliz. Eu pensei que só podia mudar no computador. E... Só pode mudar no computador. Mas, como... Só meu irmão tem computador. E ele não vai querer fazer pra mim, né? Eu também não pedi pra ele. Porque o YouTube atualizou, gente. Atualizou. E eu pude mudar, né? Só que eu tô tendo que tirar foto da tela do celular, gente. Do celular, né? Print não. Eu tô tendo que tirar foto do outro celular, gente. Tipo, vou pegar um celular aqui. Vou colocar a foto. Vou tirar a foto dele. Tipo, tem um Pony na foto, assim, do outro celular. Eu tiro a foto. E é isso, gente. É isso. É isso, né, YouTube? É isso. Por isso que o banner do canal tá meio bugado. Gente, eu tenho essa star song. Que todo mundo fala que ela é a Siri Bell. Siri Belly, né? Mas ela não é a Siri Belly. Ela é a... Na verdade é a Sweet Bell. Mas os outros falam a Siri Belly. Né? A Siri Belly é a Siri Belly. Eu não tenho a Siri Belly. Eu não tenho a S.K.U.T.A.L.U. Eu não tenho a Apple Bloom também. Apple Bloom. Apple Bloom, né, gente. A star song, né? Da geração... Se eu não me engano, acho que ela é da... Geração 1. Ou é da geração... 2. Geração 2. Mas acho que ela é da geração 2. 1, né, gente? Geração 1. Porque ela é a Pony bem antiguinha que eu tenho. Ela é a mais antiga que eu tenho, né? Porque... Não, ela não é a mais antiga. Não, ela é assim. Porque é de 1980, né? Porque eu tenho esse cavalo aqui, gente. Que ele é de 2003, né? Ele tem 19 anos que ele existe. Eu não tô brincando. Ele vai fazer 20 anos. Em 20 de... Ai, sai o mosquito. Ele vai fazer... Ele vai fazer 20 anos. Dia 20 de... Novembro. Novembro. Star Song, né? O cabelinho aqui. E eu ganhei ela, gente. Eu ganhei ela. Meu pai trouxe um sacolo de brinquedo. Aí veio com ela, né? Só fiquei com ela. Porque ela é mais bonitinha. Star Song. Tem até uns detalhinhos aqui nas asas, gente. Se eu não me engano, não dá pra ver na câmera. Ah, agora dá pra ver. Um pouco, né? Se a câmera focar. Eita. Aqui, ó. Gente, eu baixei a luz e ficou assim. Olha, gente. Focou muito mais, né? Mas ali de trás... Eita, garota. Aqui os detalhes que tem na asa dela. E ela é bem brilhante, né, gente? Não é só na câmera, mas ela também é bem brilhante. Aqui a pele dela tem tipo um brilhozinho. E tem essa marca aqui na pata dela. Que eu não sei o que que é, gente. Eu não sei o que que significa. Né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui rapidinho. Aqui, ó, gente. Eu não sei que marca é essa daqui na pata dela. Né? Deixa eu abaixar a luz aqui. O negócio não tá colaborando. Ai, ai. Tem que focar antes de... Gente, vocês já viram, né? Essa marcazinha que tá... Né? Deixa eu desfazer o zoom aqui. Vai ligar a luz, vai. Vou tentar deixar a luz desligada, tá, gente? Star Song. Que vem com essa marca. Que eu não sei o que que é. CB6. Não sei o que que é isso. O que que quer dizer isto, né? E eu tenho... Eu tenho assim... Esse bichinho aqui que eu... Só... Só a minha tia me deu mesmo, né? Coleção. E esse... Cabeça flutuante. Que é o filho do cavalo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima... Que eu vou limpar o celular do meu... O espaço do meu celular. Então, beijão. Espero que vocês gostem, né? Beijos. 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 Me ajuda a chegar aos 50 seguidores, gente. Falta pouco. Vocês não estão ajudando mesmo, não. Mas vocês estão colaborando, gente. Pelo menos. Mas ninguém se inscreveu. Então, beijos. Tchau. Tchau.